Esse aqui é o Rogue Ally versão Z1, tô com ele há uma semana e nesse vídeo eu quero falar um pouco pra vocês como tá sendo a minha experiência com esse carinha aqui. Tem bastante gente com dúvida se vale a pena pegar essa versão ou se vale a pena pegar um Steam Deck já que ambos tem praticamente a mesma faixa de preço. O meu eu comprei pela Octoshop, eu vou deixar o link aqui pra você. Aproveita e utiliza o cupom HYPEFREE pra você ter frete grátis. Tô rodando aqui o GTA 5 a 60 FPS em Full HD. O jogo tá rodando lindo demais, vários jogos aqui rodaram melhor do que no Steam Deck. O GTA eu baixei hoje, então eu não fiz muitos testes nele, mas eu tenho jogado bastante o Forza Horizon 5 e é um jogo pesado e ele roda muito melhor do que no Steam Deck. E a bateria no Forza tá durando cerca de uma hora e meia a duas horas, tá? A 25 watts. O GTA eu acredito que ele vai durar um pouco mais, mas aqui eu tô rodando, como eu disse, em Full HD, 60 FPS a 25 watts. O Rogueline é um aparelho que eu achei bem confortável, eu gostei muito da disposição aqui dos botões de ombro. Ele tem dois botões que eu acho muito úteis aqui, que é o botão de centro de comando, onde eu tenho vários atalhos, onde eu posso modificar aqui, ó, a quantidade de watts. Tem aqui o modificador do GamePad, onde isso é muito útil também. Alguns jogos, né, ele vai reconhecer no automático. Outros, é necessário tá mudando pra GamePad. Eu sempre deixo aqui no automático, só quando ele não reconhece automaticamente mesmo, que eu vou lá e modifico. E do outro lado, eu tenho o botão que abre a biblioteca de jogos pra mim. Eu tenho todos os meus jogos instalados aqui, e eu posso entrar de cara, sem a necessidade de ir lá e entrar no launcher, entrar na loja. As lojas estão aqui também, ó, Steam, Xbox, Epic. Tô jogando bastante o Fortnite e também o FIFA 23, que são jogos que funcionam super bem no Windows, coisa que eu não consigo jogar no Steam Deck por conta do Linux. Além disso, eu tenho definições aqui também, com outros atalhos, onde eu posso estar modificando o controle, tenho modo de operação, conexão, tenho várias informações aqui, vários atalhos que eu posso estar modificando do meu gosto. E conteúdo aqui, onde eu tenho a galeria de mídia, sistema, central de ajuda, plataforma de jogos. É algo bem intuitivo, que eu acredito que tenha sido um acerto aí da Asus. Além disso, eu achei o som dele melhor do que do Deck. O D-Pad, embora não seja em cruz, é um D-Pad muito bacana, que funciona super bem, principalmente pra jogos de luta, tá? Então, se essa era a dúvida, que era um pouquinho a minha dúvida também, posso falar pra vocês que eu tô gostando bastante do D-Pad dele. Sobre o cartão micro SD, todo mundo sabe que há um problema crônico, e eu não sei como que a Asus não pensou em colocar o micro SD aqui na parte de baixo, como é o caso do Steam Deck. Aqui tem uma saída de ar, ó. É justamente os pontos que mais esquentam no aparelho, e eles colocaram o micro SD aqui. Eu tô utilizando um micro SD de 512 GB. Até o momento, tá funcionando super bem, tá? Não tive problema nenhum. O próprio GTA V tá instalado no micro SD. E sobre a bateria, ela não tem uma otimização tão boa quanto a do Steam Deck. Em jogos pesados, como o Forza Horizon 5, eu tive aí um desempenho de cerca de uma hora e meia, né, de jogatina direta com ele. Então, assim, se de repente você tá pensando em pegar essa versão, até mesmo a Z1 Extreme, que funciona, né, com mais energia do que esse processador aqui, porque ele é mais potente, não vai durar tanto tempo. O Steam Deck tem um desempenho melhor, né, uma otimização melhor na bateria. Mas saiba que, em relação ao micro SD, se você adquirir o seu, pode ser, sim, que ele venha a queimar, ou até mesmo queimar o leitor de cartão. Várias pessoas relatam isso, mas até o momento, né, só uma semana que eu tô com ele, eu não tive problema. Uma opção que todo mundo, né, que tem um ROG Alley tem feito, é comprar uma Power Bank. Eu tenho essa Power Bank aqui, que é uma Power Bank simples, mas eu pretendo comprar uma melhor. Essa minha aqui é de 10.000 mAh. Eu quero pegar uma melhor. Essa aqui tem um cabo bem curto. Olha os cabinhos dela. Eu pretendo pegar uma melhor pra utilizar com ROG Alley. Então, se de repente você joga bastante fora de casa, comprar uma Power Bank pra melhorar o desempenho da bateria, é uma opção. Ligar ele na TV, eu tenho utilizado essa dock aqui da Gizalx, que é uma dock que eu já mostrei aqui no canal. E ela vai funcionar super bem, tá? Mas qualquer dock vai funcionar com ROG Alley. Você vai conseguir ligar ele na TV e ter um aproveitamento bem bacana. Aqui eu conectei um SSD externo, que tá lotado de jogos. Tem review desse SSD também da JM, onde eu posso rodar aqui tudo isso de emulador. Então, todos os emuladores que rodam no Steam Deck, a gente vai conseguir rodar também. Pessoal, aqui eu tô rodando o FIFA 23 e ele tá pegando 80 FPS. Tô jogando online aqui nesse momento. O jogo tá lindo, tá rodando perfeito, ó. Eu não cheguei a testar o Windows no Steam Deck. Eu não sei como o FIFA 23 se comporta, mas eu cheguei a instalar o FIFA 22 no Steam Deck. Que era a única versão que funcionava o online. E não rodava da forma que tá rodando aqui. Então, se você tá afim de pegar um aparelho que vá rodar bem os seus jogos online, como o FIFA, o Fortnite. E eu falei no vídeo de unboxing e review de primeiras impressões, que eu quero testar também o Valorant. Então, a questão do anti-cheat do Steam Deck é algo assim que poderia ser corrigido, né? Quem sabe numa próxima versão do Deck. E no Rogue Alive aqui a gente não tem esse problema. Rodando então aqui o FIFA 23 a 80 FPS. Ó, tá passando até, chegou até 85. E eu tô aproveitando bastante os jogos online. Então, nessa primeira semana com o Rogue Alive versão Z1, o que eu posso falar pra vocês é que eu tô gostando bastante. Me surpreendeu a forma com que ele roda bem os jogos. O único ponto negativo mesmo fica por conta da bateria. O Steam Deck vai ganhar, sim, esse quesito, esse ponto. Porque é bem mais otimizado do que o Rogue Alive. Mas, eu que sempre defendi muito o Steam Deck, talvez porque eu não tivesse tido contato com o Rogue Alive ainda, falo pra vocês que se eu tivesse que escolher um, hoje, eu acho que eu ficaria com o Rogue Alive, viu? Pelo fato dele rodar muito melhor alguns jogos e o fato de eu conseguir rodar aqui e jogar os meus jogos online. Eu ainda vou fazer outros vídeos, outros testes. Eu vou fazer um teste de emulação com ele aqui ainda, tá? Então, fique ligado. Mas, nessa primeira semana, eu tô gostando bastante do Rogue Alive e não me arrependo da compra. O link pra você que se interessou da Octoshop vai tá aqui na descrição. Utiliza o cupom HYPEFREE pra ter frete grátis. E aproveitando, pessoal, dá uma passadinha no site da Apoia-se. Conheça a nossa campanha lá no Apoia-se. Tem bastante coisa bacana que eu separei para os apoiadores. E se você gosta do conteúdo que a gente faz por aqui, considere apoiar o canal também, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. E a gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau!